A pergunta é, por que vocês meninados que vão fazer um concurso da Polícia Militar no domingo, vocês não podem copiar a porra das histórias de sucesso? Por que vocês não saem daqui parando de achar que a última coisa na vida de vocês que é legal é uma porra de uma moto 125? Que é aquela porra daquela cerveja do final de semana? Pô pessoal, vocês tem que levantar uma bandeira e basicamente fazer o que eu fiz lá atrás. Cara, foda-se o seu final de semana, foda-se o lazer, foda-se quem tá criticando você, foda-se o status social que você tem, se você tem dinheiro ou não tem, se tá endividado ou não tem. Levanta uma bandeira pra seguir em frente, pra conseguir vencer. Cara, é gostoso demais você não contar pras pessoas, não conte pras pessoas que você vai fazer as coisas. Tem uma frase que diz assim, quanto menos pessoas souberam da sua vida e dos seus projetos, mais feliz e bem sucedido você vai ser. Quer ver? Quem aqui levanta a mão, foi contar que vai fazer o concurso da Polícia Militar e de cara tomou uma crítica de alguém, tipo, polícia é ruim, vai fazer... Foi ou não foi? A culpa é tua. É isso mesmo. Tu é burro. Pra que você vai contar essa porra? Conta pra ninguém não. Aí você chega na tua casa e fala assim, vou fazer concurso pra Polícia Federal. A pessoa que mais te ama vai olhar pra você e fala, ai meu filho, você não nasceu pra isso. Você é meio burrinho. Aí você fala, porra, mas o Evandro é burro pra caralho e passou em 12 concursos públicos. Por que que eu não posso também? Mas se você contar pras pessoas, as pessoas não vão acreditar, pessoal. Quer ver essa piazada? Mais os meninos, né? 22, 23 anos. Se você for reparar, a tua vida é uma vida de vadiagem. Ó, você não faz uma dieta legal, você não vai na academia. Porra, você só quer saber de tomar cerveja. Seu negócio é periguete, né? Você nem quer uma menina maneira. E fica zoando, e bebendo, e chega em casa bêbada, e vomita, e confusarada. A tua vida se resume a essa merda e você tá jogando o seu futuro fora. Quando, na verdade, você devia estar pensando num futuro muito maior. Você devia estar pensando daqui a 10 anos. Mas a coisa mais difícil é eu conseguir fazer meninos igual vocês. Vocês são crianças, pô. Todo mundo aqui. A maioria esmagadora tem idade pra ser meu filho. Evandro, como é que você conseguiu fazer o conceito de uma menina de 17 anos? Porque, assim, a primeira coisa que eu falei com ela. Ó, filha, se eu for fazer 18, eu vou te dar um carro. Vou dar um carro bacana pra ela. Vou te dar um mini cupê, aquele da Chrysler, que fica na BMW. Pô, pai, eu quero essa porra não, que o pessoal vai me zoar. Me dá um up, um carro mil aí, que eu não preciso dessa merda, se eu te pago depois. Falei, porra, tá de sacanagem? Você pode. Ela falou, seu dinheiro é seu, não é meu? Então, só pra eu me deslocar. E, mesmo assim, se eu sentir que tá, eu vou de ônibus. Ou seja, como é que você consegue pegar uma menina de 17 anos e criar esse conceito dela? Simples, eu não criei nada. Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá olhando e copiando o quê? Modelos que tão do lado dela. Pessoal, eu acordo às 5h20 da manhã todos os dias. Aos 43 anos, todos os dias. Eu vou dormir meia-noite, uma hora da manhã. E todo dia eu recebo crítica. Todo dia alguém chega pra mim e diz Caralho, você não dorme, vai perder sua saúde. Eu falo, cara, eu tenho 40 e poucos anos, olha meu corpo, olha a forma que eu lido com meu dia-a-dia, olha o meu sucesso pessoal. Então, porra, legal. É só uma conta matemática. Se você dormir pouco, você fica melhor de corpo, fica rico e dorme muito, fica gordo e pobre. Então você vai fazer o quê? Eu prefiro dormir pouco. Ó, você tá no Brasil. O Brasil não valoriza pessoas que vieram da minha estrutura. Não valoriza pessoas que vieram da estrutura do Emerson Castelo Branco. De pobres que venceram na vida. Comecem a valorizar essa porra, porque vocês são isso.